Eu tô com uma singela vergonha de mostrar, mas não seria eu a pessoa que deveria estar com vergonha. E dois caras pescando na grama. Não é zoeira, você vai ter que dar o zoom. Eles perceberam que eu tava filmando eles e pararam. O Leon não sabe disfarçar, ele sai do quadro. Os caras com uma vara de pescar, eles pegam e jogam na grama e recordam. A gente pode entrar aqui, Leon? Tem um Shiba Garden ali, ó. Pois é, a gente pode entrar no Shiba Garden? Eu acho que não. Algo me diz que é propriedade privada. Você vai entrando, Leon. Tem uma placa aí, ó. O que é o Shiba Garden? Seguinte, a gente tá entrando num lugar em que a gente não foi convidado. Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas o Leon tá entrando e eu, como boa esposa, tô atrás dele. A gente vai ser expulso ou vai cair nas profundezas de um abismo. Já saiu de dois lados. Quando a gente chegou lá, naquela graminha lá, ó. Aí você vai dizer, ah, passa por cima. Nilce! O que? Mas onde que nasce isso? Onde é que nasce isso aqui, Nilce? Meu meus blogs. A gente saiu agora do Shiba Garden e não aconteceu absolutamente nada, tá? Ah, Leon! 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 Que que foi, Edu? Waterfront Park. Só fica aberto até o pôr do sol, vambora. E o sol está cipando, o sol está cipando. Olha que lugar sensacional. Sensacional! Como é que eu não conhecia isso daqui? A gente descobriu um pequeno lugar secreto de North Vancouver. Secreto. Que todo mundo conhece, mas a gente descobriu agora. Vou fazer um momento dramático de você. Olha pro sol. Nossa, que imagem! Cara! Lindo demais! Muito lindo, meu marido. Ó, acho que vai rolar um pedido de casamento ali, ó. A gente vai atrapalhar, Nilce. Não, nós vamos filmar e colocar no YouTube. Tá rolando ali? Ele vai ajoelhar? Ele tá ajoelhando? Não sei, parece que é uma criança de 12 anos, Leon. Acho que não vai rolar um pedido de casamento. Se rolar, eu vou... É uma criança de 12 anos. Se rolar um pedido de casamento, eu vou pra polícia. Não sei se é uma criança de 12 anos ou é uma mulher muito pequenininha. Olha, Nilce. Tá pra ir ali embaixo, ó. Leon! Vamos! Vamos ali embaixo, ó. Leon, tá balançando. Tem uma corrente aqui. Leon, tá na água mesmo isso aqui. Leon, você tem certeza que a gente pode pisar aqui? Ai, meu Deus. Tá balançando. Tsunami. Tá balançando, né? Vem pra cá. Meu Deus! Eu tenho medo. Eu não sei nadar e muito mais congelada. Porque se cair aqui, você vira um picolé instantaneamente. Vem, Nilce. Vem pra cá. Não, Leon, não. Vem pra cá, Nilce. Casei com o louco. Uuuu. Gente, que treco louco. Eu vou colocar eles aqui pra eles verem tanto que tá balançando. Tá vendo? Tá balançando, ó. O Leon tá querendo vir trabalhar aqui. Pode ser que ele venha editar os vídeos dele aqui. Traz o computador. Senta aqui. Traz um cobertorzinho. Ó, Nilce. Eu trago um chá de canela. As minhas fotos tão muito artistas, Nilce. Deixa eu ver, Leon. Ah, também com esse pôr de sol, né, Leon? É assim que a pessoa toma tombo e se machuca na internet. Já viu aqueles vídeos do Fail Army? É assim que eles são gerados, ó. A pessoa tenta andar nessas coisas. Vamo lá, Nilce. Tô fazendo a pessoa rir. Eu não tô fazendo a pessoa rir. Eu tô tentando te desencorajar, te fazer essa estupidez. Desencorajou, parabéns. Tô jogando Pitfall, velho. Tô jogando Pitfall. O chão é lava. Tô caindo em velocidade máxima pra parecer que você tá fazendo uma grande coisa. Corajosa e ousada. Eu tô fazendo treco corajoso. Você tá filmando, eu tô com dor de cabeça, tá? E tô aqui desafiando os inimigos do Pitfall. A gente viu um videogame antigamente pra Atari chamado Pitfall. Que era muito famoso. Foi um dos melhores no Atari. Mas agora não dá pra chegar ali na frente. Não, pula na lava. Droga, vou ter que me sacrificar. Qual que é o esquema aí? Você senta no banquinho? Cara, olha as coisas que estão pros crianças brincarem, que são muito perigosos, cara. Olha os aqui. Ah, vai subir de boa? Não, cara. Isso daqui é tipo uma subida. Tem um muro de escalada, cara. Foda. As crianças aqui tão treinando o quê? Pra MacGyver, né? Tem um parque bonito perto de cá. A gente não sabia, cara. A gente achando que a gente morava... Era do povo que queria morar em Vancouver, mas não podia e morava na cidade fora de Vancouver. Mas na verdade não. A cidade fora de Vancouver é melhor que Vancouver. Porque quando você tá em Vancouver, o que você vê é a cidade fora de Vancouver. Quando você tá na cidade fora de Vancouver, o que você vê é Vancouver. Literói. Quer ver eu chegar ali em cima, Nilce? Num pulo só? Quero. Sabe que eu sou ninja, né? Aham. Laruto, você sabe, né? Aham. Ó, num pulo só, você aposta quantos? Nada. É um, é dois. Cuidado com a coluna, hein? É um, é dois. Não, não dá. Au! Queimei a mão. Foi patético isso.